Eu sou o Sunny, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Brawl Stars aqui pro canal, rapaziada. No vídeo de hoje eu tô animado, tô animado porque eu vou atingir uma meta que eu tinha aqui faz tempo no Brawl, pessoal. Opa, desfocou, minha câmera volta, voltou, beleza. A meta é chegar no nível 100, e eu vou ganhar uma coisa pra eu chegar no nível 100, pessoal. Uma coisa que eu coleciono aqui no Brawl, não sei se vocês também colecionam, mas eu coleciono. Que basicamente são os ícones pra botar na sua foto aí de perfil. E agora eu vou ganhar o próximo quando chegar no nível 100, ó. Este ícone desbloqueia com nível experiência 100, e eu quero muito desbloquear, porque aí vai faltar somente um ícone pra eu liberar todos, pessoal. Todos os ícones do jogo, que é esse daqui, que é só no nível 120. Daí vai demorar um pouquinho mais, mas vocês podem ver que eu tô no nível 99, faltam 28 pontos mais pra chegar e atingir o nível 100, pessoal. Então, partiu, mano, partiu. Quero que você comente que nível você é no Brawl Stars. Quero ver o nível de todo mundo aí no comentário, tá? Pra eu ver aí quanto tempo vocês jogam aí o Brawl. Comenta seu nível aqui, tá, pessoal? E bom, bora jogar. Poco, você vai me ajudar nessa missão, tá? Você vai me ajudar, vou no combate sozinho aqui, aproveitar e chegar já nos 600 troféus com o Poco. Aqui no combate solitário. Boa, tá? Chegar nos 600 troféus também, porque eu quero aproveitar. E já que tá acabando a temporada, ganhar mais pontos estelar com você, Poco. Porque quando chegar nos 600 troféus, o Brawler, quando reseta a temporada, você ganha 120 pontos estelares, se não tô enganado, mano. 120 ou 160? Acho que 120, né? Boa! Opa, tem um Brawler aqui escondido aqui nesse matinho aqui, né? Vamos ver. Acho que tem alguém. Sai fora, Mortis. Fica de boa aí. Fica de boa. Acho que... Não, Mortis. Sai fora, mano. Fica de boa, Mortis. Ô, Mortis. Fica de boa, mano. Mortis, o que eu falei pra você? Fica de boa, mano. Fiquei bravo. Era pra ele ficar de boa, pessoal. Era pra ele ficar de boa. Ganhei só uma experiência. Nossa, foi mal aqui, mano. Bora voltar de novo. É, acho que eu acabei subestimando o Mortis. Não achei que ele fosse fazer tanto dano na gente, mas ele fez. Vocês poderam ver aí que me destruiu. E ele ainda tinha aquela... Eu não sei se é acessório ou se é poder de estrela, que ele dá uma... Acho que é acessório, né? Que ele dá uma giradinha assim. E ele dá um dano bom, pessoal. Dá um dano perigoso. Bom, já recuperamos aqui. Sai daqui, Shelly. Shelly, fica de boas. Não quero. Sai, sai. Sai. Não, não, Shelly, não. Opa, Shelly. Volta cá. Volta aqui que eu vou conseguir. Ai. Agora ficou com medo, né? Eu quase consegui aqui, né? Mas demorou, então. Demorou. Bora voltar aqui. Ô, Shelly. Fica de boa, mano. Você quer ou não quer brigar? Porque aí a gente tava brigando e você desistiu. Como que é? Opa, levou dano. Levou, levou, levou. Não, pessoal. Ô, louco, pessoal. Tá, vou ter que recuperar esses troféus. Vou ter que recuperar esses troféus. E aproveitar pra ganhar experiência. XP, tá? Esse é o nosso foco. Mas acho que dá. Agora vamos fazer uma partida mais calma. Sem tentar fazer loucura, Sam. Sem tentar fazer loucura. Só fica de boa aí. Pega suas caixas. Espera aí os caras conseguirem as kills deles. E aí você vai sobrando aí. E chega no final, tá? Opa, cuidado com a Bibi. Ih, o coach já era, mano. O coach já era. Já era, coach. Eu falei. Tá, Bibi vai vir aqui. Sai, Bibi. Fica de boa, Bibi. Bibi, você vai morrer, mano. É, Bibi. Eu sabia que você ia morrer. Por isso que você parou de correr atrás de mim, né? Tava complicado pra você. Sai, sai. Sai, sai, sai. Ai, não, 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 não. Caramba, pessoal. Até travei aqui que eu achei que ia morrer. Nossa, ia ficar com muito rage, mano. Ia dar um rage? Não, 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 não. Pessoal, eu tô até... Tô até nervoso que não sei como eu consegui vencer. Mas tô vivo. Tô vivo, pessoal. Tô vivo. Isso que importa. Bora manter... Bora tentar manter isso assim, né? Continuar vivo aqui no jogo. Pra conseguir mais troféu, tá? Tem alguém aqui? Não tem ninguém aqui. Vamos ficar de boa aqui? Que vai aparecer um robô. Opa, tem uma Jessie. Sai, Jessie. Não. Não atrapalha não, Jessie. Sai, sai, sai. Opa. Deixa esse robô perseguir a Jessie. Eu tô de boa de ser perseguido pelo robô. Não quero não, tá? Obrigado. Não quero, robô. Vai lá. Vamos ver o que a gente faz agora. Como que tá a situação? Ó, Jessie. Ih, Jessie. Se complicou, hein? Se complicou, Jessie. O robô tá atrás de você. Tem um corvo aqui. E deve ter algum braço aqui preso, né? Preso entre esses matos aqui, ó. Cuidado, Jessie. Ih, pessoal. Já era pra Jessie. Agora... Não, não. Nossa. Nossa. Eu usei o super primeiro. Eu usei o super primeiro, eu juro. Eu juro que usei o super primeiro antes de morrer, mas demora. Não tem problema. Não tem problema. Recuperamos seis troféus. Nove, pessoal. Nove experiência. Falta pouquinho. Falta pouquinho. Falta bem pouquinho pra chegar no nível 100. Vamos tentar. Se eu conseguir um segundo lugar agora, eu já garanto os 600 troféus, né? Já vou ter recuperado. Vou ter cumprido a missão com o Pouco. Nem sei se o Pouco também é um dos melhores Brawlers pra esse mapa também. Tem que analisar isso. Opa. Sai fora, Corvo. Fica de boa, Corvo. Sai, Corvo. Corvo chato, mano. Tem um leão e o Corvo. Não vou ficar no meio aí da briga dos dois. Ai, 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 pessoal. O Corvo tinha acessório de escudo dele ainda. Não sei se é acessório ou é porra de estrela, tá? Opa, o leão. Nossa, o leão acabou com o Corvo. Ele não tá vindo pra cá, né? O leão, né? Complicado se ele vier. Tem um primo aí quase morrendo pro rico, né? Ficar atento aqui. Não tem ninguém, não tem nenhum leão escondido aqui, né? Eu acho. Tem um leão aí. Te vi, leão. Não adianta querer se esconder não que eu te vi. Boa. Tamo safe. Ih, já era pro primo. Ih, já era pro primo. Sai, Rico. Sai daqui, mano. Sai daqui, Rico. Não. Ai, ele ficou com seis de vida. Nossa. Nossa, ele ficou super fácil pra acabar aí. E o leão acabou levando ele. Tô perigoso agora, pessoal. Tô perigoso. Cadê o pessoal? O leão vai matar, né? Ele tá por aqui. Tô com medo do leão. Cadê você, leão? Ai. Ai, usei a sessão, mas não deu tempo. Demorou. Quatro troféus. Tamo recuperando. Tamo com... Acho que voltamos no patamar que a gente começou, né? Não, acho que tava com 598. Mas tudo bem. De qualquer maneira, ganhamos seis de experiência. Falta um 12 XP pra levar o nível 100, pessoal. Eu sei que com uma vitória se ganha 15, né? 15 XP em primeiro lugar. Será que a gente consegue garantir nessa partida já? Uma vitória garantiria a gente, então, no nível 100. Ah, não. Não vou brigar com o Mortis de novo, não. Fica de boa. O Mortis vai querer essa caixa. Eu sabia. Sabia, pessoal. Sabia. Então deixa a caixa pra ele, mano. Fazer o quê? Na última partida, vocês viram que o Mortis deu muito melhor contra mim do que eu contra ele, né? Então deixa ele levar. O que importa agora é o XP. Boa Mortis. Sai fora, Mortis. Ah, pessoal. Que legal. Chega nível 100, né? Que legal. Ó, mais oito Brawler sustentes. Mano, eu tava pensando que uma ideia legal que adicionasse no Brawl também fosse um caminho de troféus, mas em vez de caminho de troféus, um caminho de XP. Ou seja, junto com o caminho de troféus, você poderia ter um caminho de XP que conforme você chega a novos níveis de XP, você ganha recompensas. Isso seria bastante legal. O que vocês acham? Comenta aí se vocês acham que é uma boa ideia isso e que vocês gostariam de ver isso no jogo. Porque, mano, eu acho que é uma coisa assim que não é ser tão difícil ser implementada, mano. E é uma boa dar motivação para os jogadores subirem de nível também, porque acho que hoje não tem tanta recompensa para subir de nível. As que eu vi são esses ícones que eu coleciono também. Não, 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 não. Não! Tô vivo! Tô vivo! Não sei como, pessoal, tô vivo! Mas não por muito tempo que o robô vai me seguir Sai, sai, robô, sai, robô Ai, não me seguiu? Pessoal Como que eu sobrevivi a esse ataque do Mortis? Meu Que medo que eu passei agora, mano Que medo que eu passei agora Opa, tem alguém aqui, quem que era? Não vi quem que era, mano É a rosa, nossa, perigosíssimo Ai, sai daí, sai daí, sai daí Sai daí Eu não quero a rosa aqui não, mano A rosa é muito forte, ela vai me destruir aqui Vou ser destruído por ela Ah, mas ela tá longe, ela tá longe, tá aí com o Bu Bua Sai, 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 sai Não, 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 não Quase consegui a kill, ó Ficamos em quarto lugar de novo, mais quantos troféus? Mais quatro Seiscentos troféus e seis experiências, pessoal Bom, chegamos no lugar onde a gente queria com o troféu com o Poco Agora vamos passar pra outro Brawler Pra subir troféu Vamos com a Penny E tentar subir o troféu com ela E vai ser com ela que eu vou chegar no nível 100, pessoal Vamos lá Quanto falta de experiência? Já até esqueci, mas é muito pouquinho, né? É pouquinha coisa que falta pra chegar no nível 100, hein? Bora aí garantir aí Essa meta cumprida aqui no Brawl, pessoal Tô feliz demais Tô feliz demais, pessoal Tô ansioso também que Vocês viram, né? Que o YouTube já anunciou YouTube não O canal do YouTube do Brawl Stars já anunciou que tem Brawl Talk amanhã, né? Brawl Talk amanhã Vamos ver o que tá vindo aí na próxima temporada Tô ansioso Vocês tão ansiosos também, mano? Eu tô ansioso demais pra saber o que vai ser lançado agora Com essa próxima aí Revelação do Brawl Talk Beleza Vamos ver se tem uma caixa sozinha aqui Meio perigoso Não sei se tem alguém esperando Guardando essa caixa Tomara que não Porque eu quero ela pra mim Beleza Consegui a caixa Opa, cuidado, Shelly Que tem um coach Nossa Daqui, daqui Ai, eu tô com medo agora Tô com medo Porque isso pode ser ruim O robô tá me seguindo Isso não é bom, né? Isso não é bom Definitivamente o robô te seguindo Nossa, eu não gosto Ai, não Será que eu consigo sobreviver passando? Porque o boi ia me matar de qualquer jeito Como assim alcançou? Meu Deus Eu fiquei em quinto? Fiquei em quinto Ficou positivo, de boa Ficou positivo Deu o XP? Nossa, faltou um, pessoal Falta um XP pra chegar no nível 100, pessoal É agora Agora não tem escapatória Só se eu ficar em décima Aí não vou conseguir Mas se eu ficar aí Pelo menos e ganhar um XP Tamo aí conseguindo nível 100 hoje Agora Sai, Bibi Sai, Bibi Sai, Bibi Olha a vida que ela ficou Nossa Nossa Sai Hum, que azar que eu dei, pessoal Ela deu muita sorte Ela deu muita sorte Ela conseguiu escapar aí, pessoal Teve sorte, hein, Bibi Foi por um pouco Que você escapou de mim Boa O Corvo matou o Daryl Significa que faltam 9 restantes O Anani matou o Leon Tem uma Anitta chegando aqui Não gostei nada disso Boa Acho que ela nem tinha me visto, né? Porque ela tava vindo sem atacar Sem atacar o ataque dela, né? Acho que ela nem sabia que eu tava aí Ah, agora ela sabe Agora ela sabe E eu não quero morrer Nossa Não esperava Não tem urso ainda, né? Tem urso não, né? Nossa, se tivesse urso Eu ia morrer Bom O que que eu faço agora, pessoal? Será que eu consigo fugir? Consigo fugir Eu acho Nossa, olha a Anani Tá muito forte A Anani morreu Tava com 8 cubos de poder Bora tocar meu morteiro aqui Sai daqui, Carl Não, Carl Sai fora, mano Sai fora Ih, morreu pra Anitta Ou não Tá vivo Não sei como Aí, urso dela Urso dela Urso dela Nossa, quase matei a Anitta Com meu Com minha arma Vocês viram aí? Com um pouquinho a vida Não sei como Eu tô vivo Nessa partida ainda, pessoal Acho que já pode ter morrido Porque, meu Passaram tanta coisa aqui Morri Nossa Será que foi suficiente Pra ganhar a XP? Dois troféus E, pessoal Chegamos no nível 100 Exatamente, pessoal Conseguimos chegar no nível 100 Top demais Nossa, que da hora Que da hora Três dígitos agora Na minha barra de XP, galera Top demais, pessoal Top demais Conseguimos aqui Vamos ver aqui Como ficou o perfil Porque eu posso liberar agora Esse ícone novo Agora só falta um, pessoal Só falta um Que é nível 120 Vai demorar um pouquinho, né? Top, pessoal Top demais Top, galera Tu falou muito top, né? Mas eu tô feliz Tô feliz Nossa, olha essa oferta Oferta da hora Que quem sabe eu não compre Da hora, pessoal Bom, eu espero Ah, pacote de nível 100 É um pacote especial Do nível 100 Nossa, vou ter que comprar Pra camomorar, né? Depois eu compro Vamos ver o que tem aqui Tem uma caixa, né? Tem uma recompensa É, uma caixa grande Vamos ver o que vem Ouro Não acredito De novo, pessoal De novo Ontem eu já Trouxe vídeo Que eu ganhei Prêmio aqui Nessas caixas grandes Da recompensa E agora de novo Não tô acreditando, mano Não tô acreditando O que é um acessório Poder de estrela Boa acessório do Rico Nossa, foi do Rico Foi do Rico O poder de estrela Que eu ganhei ontem Nessas caixas Da recompensa Do Brawl Pass Foi do Rico Agora eu tô completando Eu tô zerando o Rico Aqui nas missões Meu, top demais Disparador múltiplo Rico dispara rajadas De balas quicantes Para todos os lados Top demais, pessoal Bom, pessoal Muito bom Gostei demais desse vídeo Até ganhei acessório Que não esperava, né? Tô quase zerando o Rico Faltou um poder de estrela Agora somente Bom, é isso Se você gostou do vídeo Deixa o like Para apoiar o canal Se inscreva aqui embaixo Botão vermelho aqui Para não perder mais nenhum vídeo Ativa o sininho também Para receber vídeo Assim que for postado E também É não, é só isso Eu só queria falar Que tem vídeo todo dia, tá? Até amanhã Falou!